Senhor presidente, senhores e senhores deputados, meu boa tarde ao povo de Guarapari, e quero cumprimentar aqui todos os capixabas que nos assistem através da TV Alis. Deputado Enival dos Anjos, quero ser democrático, como partido social democrático, se V. Exª permitir, eu dividi este tempo com V. Exª. Eu venho falar hoje aqui, nesta tribuna, sobre a crise que nós estamos atravessando no Brasil. Uma crise institucional, uma crise muito grave, e como bem o deputado Enivaldo lembrou, nós tivemos como presidente da comissão do impeachment o deputado Rogério Rosso, do PSD, que me surpreendeu com a sua dinâmica, com a sua inteligência, da forma como conduziu os trabalhos da comissão do impeachment. E ontem, quem não assistiu José Esmeraldo, na Band News, o programa reprisado que foi gravado no domingo, em que o jornalista da Band, fizeram um debate crucial, um debate rico, acerca da economia brasileira, com a presença do economista, Paulo Rabelo de Castro. deputado José Esmeraldo, eu confesso a V. Exª, que de todos os debates que eu assisti até hoje sobre a economia brasileira, eu vi pela primeira vez um economista se colocar de maneira otimista com relação ao Brasil. porque o que a gente vê a todo momento é gente da Fundação Getúlio Vargas dando entrevista e falando sobre estatística, sobre números. Essa economia equizofrênica que acabou com os brasileiros, ao contrário de muitos que não sabe por aonde vão realmente embarcar e desembarcar, o economista Paulo Rabelo, o professor em economia, falou de um país aonde que há uma solução. E disse mais, um governo se assumir, qualquer um governante que assumiu o Brasil, não pode tratar o país e nem pode escalar para a sua equipe notáveis do ponto de vista da intelectualidade. O que tem que se fazer realmente é colocar economistas funcionais e respeitados. É isso que ele diz. O Brasil tem uma agenda. e a agenda do Brasil passa por pessoas que realmente têm capacidade de transformar este país. Deputado Amaro Neto, com a sabedoria que nós temos hoje no Brasil, em vários setores, e o Paulo Rabelo falava exatamente que nós precisamos de economistas não conservadores. Nós precisamos de economistas criativos. nós precisamos fazer exatamente a palavra dele. O Brasil precisa fazer uma dieta. Ou seja, o Brasil precisa enxugar os seus custeios. Precisa fazer o dever de casa. Um país com tantos ministérios, um país com mais de 30 mil cargos comissionados. Se nós não fizermos o dever de casa, não é um país de prosperidade. Temos que entender. Por isso, o Partido Social Democrático, ele tem um papel fundamental com relação à economia brasileira. nós hoje vivemos uma semana decisiva para brasileiros e brasileiras. Onde que será votado o impeachment da presidente Dilma Rousseff. E eu disse na entrevista que eu dei à TV Tribuna, não basta somente você mexer numa presidente da República. Não basta. Você também tem que mexer no legislativo. Por quê? O que o senhor Eduardo Cunha representa para a nação brasileira é uma das piores coisas que nós já vimos na política. Então, não basta tirar um presidente por incompetência. Quem está falando aqui que a presidente Dilma ela é corrupta. Ninguém disse isso. Mas existe uma lei de responsabilidade fiscal que muito das vezes essa lei de responsabilidade fiscal se viu para destituir prefeitos em todo o Brasil, inclusive governadores. Ora, se serve para destituir prefeitos e governadores, evidentemente que ela tem que servir também para destituir um presidente da República. porque caso contrário o Brasil vai virar uma bagunça. Esta estripulia que fizeram com o orçamento isso aí é uma verdadeira não somente corrupção, vamos dizer assim, mas sobretudo, por exemplo, é um país que não tem norte, um país que não tem direcionamento. Hoje nós vimos a prisão do ex-senador da República. aonde que ele usa inclusive uma igreja para lavar dinheiro. Se isso é verdade, aonde que nós vamos parar com essa corrupção? Amanhã ou depois, se a Lava Jato prender a sua Erenice e o seu Palocci, ela vai estar fazendo bem a nação brasileira. Porque eles foram lá pedir 150 milhões de reais. Nós temos que mudar este país, é agora, em todos os setores, não só nos setores da economia, não. Com todo o respeito que eu tenho a corte maior deste país, que é o Superior Tribunal Federal. mas os ministros Marco Aurélio Timelo, Gilmar Mendes e o ministro Barroso, eles foram infelizes. Porque fazer excepção de pessoas, dependendo do cargo que você exerce, você tem que ficar quieto, você não pode expressar e nem externar os seus sentimentos. E esses ministros se enveredaram pelo caminho da política. Os poderes são harmônicos, independentes, mas são independentes. E o fato de serem independentes não significa que algo tem que ser colocado, expressado através da imprensa. Porque se nós não tivermos a certeza, deputado Magesky, que nós temos essa corte maior, que é o STF, como lastro maior de todas as resoluções no Brasil, a quem acreditar. Então, eu acho que o país tem que fazer a limpeza, a limpeza geral. Não basta mexer no presidente da república, tem que mexer no Congresso Nacional. Como pode? Eu tenho hora que eu fico me perguntando, eu que fui prefeito de Guarapari, respondo um processo e é outro porque contratei um médico para salvar vidas. Enquanto esse país está roubando, meter na mão com vontade, e assim mesmo nada acontece. Ah, que o Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro cometeu um absurdo em divulgar o grampo. Nada. Sérgio Moro fez um bem ao Brasil. Eu não estou em defesa aqui do vice-presidente Michel Temer não. Mas vamos pelo caminho, vamos fazer uma reflexão. Digamos que a eleição este ano não fosse 2 de outubro e pelo calendário eleitoral se a eleição fosse no dia 30 de 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 assume dia primeiro como é que você monta um governo? Então a pessoa está no papel dele. Se ele está sentindo que ele pode realmente que o Brasil pode ter o impeachment e que ele pode assumir a presidente da república ele tem que fazer realmente um programa de governo antecipado. Isso aí é certo. isso aí é verídico para todos. Não é só para ele não. Qualquer um faria isso. Talvez o erro foi em divulgar. Mas que as pessoas têm que alicerçar daquilo que vai fazer, tem que fazer, não tem outra saída. E por outro lado, este país ainda sobrevive porque ele tem realmente uma indústria forte, um parque de empresas forte nesse país, senão esse país já teria ido para o alvo há muito tempo. Quantas pessoas, quantas faculdades privadas agora estão passando aperto aí porque perderam alunos de nível superior. Por quê? Por causa do FIES. Porque esse país não foi capaz de fazer as mudanças necessárias para implantação de escolas de ensino superior chamadas universidades, assim como também não fez o seu dever de casa desde da escola infantil até ensino fundamental que está inserido nesse contexto ensino médio. O país olhou para as escolas privadas como a saída para a educação brasileira. Infelizmente agora não tem FIES, não tem universidade, não tem escolas para atender as demandas. Outro dia eu falei sobre isso aqui. Eu falei que o Estado de São Paulo tinha 60 mil alunos saindo das escolas privadas para as escolas públicas. Rio de Janeiro de 1933. E não haviam, e não existem, aliás, escolas preparadas para receber esse montão de alunos. Então, seu presidente, Bruno Lamas, que ocupa essa cadeia de presidente, Vossa Excelência, que é um parceiro, assim como os outros deputados. Precisamos não pensar num Brasil novo, precisamos repensar um Brasil, um Brasil de todos, um país mais evoluído, e eu tenho certeza que nós vamos sair dessa situação. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.